E a quinta turma do STJ acaba de decidir uma deliberação absolutamente importante e interessante sobre o conhecido caso absolutamente asqueroso de um médico anestesista que lá no Rio de Janeiro dopava suas pacientes para abusar delas enquanto elas obviamente não podiam produzir qualquer tipo de reação. E é justamente para aprofundar e entender o contexto e a relevância do caso concreto e acima de tudo do teor dessa decisão da quinta turma do STJ que eu vou gravar esse vídeo. Então se você tem interesse em se manter atualizado, em conhecer aí as consequências advindas desse tenebroso e assustador abjeto caso realizado e analisado lá no estado do Rio de Janeiro e agora que recebeu no âmbito do tema probatório no processo penal, decisão do STJ, fica aqui. Sou o professor Pedro Coelho e através desse canal e das minhas demais redes sociais eu mantenho meus seguidores e alunos de forma absolutamente atualizada com tudo que é relevante no âmbito criminal. Maravilha? Deixa eu te pedir para deixar o joinha e claro, se você não está inscrito aqui no canal resolve esse problema, aciona o sininho, se inscreve, aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. Então presta atenção aqui. Eu acredito que se você não está em outro mundo, em outro universo, você já deve ter ouvido há alguns meses atrás aí, acho que no final do ano passado, início desse ano, 2023, o caso do médico anestesista lá na cidade do Rio de Janeiro que ele dopava as suas pacientes e ir absolutamente de forma abjeta, asquerosa e sem qualquer escrúpulo ele abusava sexualmente das suas vítimas quando obviamente em razão dos medicamentos e das substâncias elas não podiam ter qualquer tipo de consciência e muito menos exercer qualquer tipo de reação ou de defesa. Beleza? Tranquilo? Só que como é que esse camarada ele foi descortinado? A equipe de assessores da cirurgia e a equipe de enfermagem vinha desconfiando e alguns até tinham absoluta convicção de que isso vinha acontecendo frequentemente. Só que não tinham como provar. E aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram organizadamente entre eles do âmbito privado sem qualquer conhecimento dos instrumentos e das instituições persecutórias e muito menos com ordem judicial um esquema para captar as imagens desse camarada no exercício de sua função. E o que é que a gente teve aqui como resultado? A captação de imagens comprovando exatamente o que eu mencionei e o que essa equipe de enfermeiro, de assessores desconfiava. Ou seja, ele foi flagrado cometendo essas séries de delitos que obviamente vão se enquadrar, se aderir do ponto de vista típico formal do delito do artigo 217-A, o crime de estupro de vulnerável. Beleza? Tranquilo? Então do ponto de vista da materialidade e da autoria a gente não tem qualquer dúvida. Aí rodou nas redes sociais, inclusive em jornais, de televisão, de internet, enfim, o conjunto de imagens demonstrando essa prática delitiva. Ocorre que esse crime se deu, se materializou no âmbito da legislação vigente após a vigência da Lei 13.964 de 2019, que para além de regulamentar a procedimentalização da captação ambiental de imagens e de áudios, também estabeleceu alguns polêmicos institutos. Por exemplo, se estabeleceu no que tange a gravação clandestina, lá no artigo 8º-A, parágrafo 4º da Lei 9296 de 96, a possibilidade de utilização de imagens ou áudios de conteúdos captados unilateralmente por um dos envolvidos para fins de fundamentar a defesa. Ou seja, pela literalidade desse parágrafo 4º do artigo 8º-A da Lei 9296 de 96, essa chamada gravação clandestina ou autogravação, seja de áudio ou imagem, ela seria possível de ser utilizada, mas exclusivamente do ponto de vista defensivo. Será que é isso que vai prevalecer? À luz da jurisprudência dos tribunais superiores, antes do advento da Lei 9296, aliás, antes do advento da Lei Anticrime, da Lei 13.964 de 2019, que alterou a Lei 9296 de 96 no artigo 8º-A, fazendo ser inserido dentro da nossa legislação, a orientação básica era ser válida, ser possível a autogravação ou a gravação clandestina quando realizada por um dos interlocutores, de forma que aqui não haveria de se falar em tutela da privacidade e da intimidade. Então, seria possível, seja do ponto de vista acusatório, seja do ponto de vista defensivo. Você percebe que aqui, especificamente, na literalidade do parágrafo 4º, a gente vai dialogar de uma maneira mais restrita, mais unilateral. E aí, carecíamos de decisões justamente para entender o alcance dessa norma. se entenderíamos de acordo com a sua literalidade ou faríamos algum tipo de interpretação sistemática contextualizada. A gente vai ver o que aconteceu aqui nesse precedente, agora julgado no finalzinho de novembro. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de dezembro. Esse julgado foi publicado no dia 27 ou 28 de novembro desse ano, 2023. Então, presta atenção aqui, por quê? Porque aqui a gente ainda tem mais um capítulo e mais um tempero dentro desse enredo. Por quê? Porque aqui você perceba que a gravação clandestina nem foi feita pela defesa ou pelo acusado, nem pela vítima. Foi realizada a captação clandestina por terceiros. E aí, será que isso influencia ou não influencia? É exatamente isso que a gente vai analisar agora. Eu vou ler o excerto, a emenda desse julgado com vocês e a gente vai tecendo, respectiva e pontualmente, os comentários que eu entender pertinentes e percuscientes. De antemão, já quero advogar e trazer a baila que o STJ apontou nesse caso, que aprova que, apesar de ser uma captação ambiental clandestina, sem prévia ordem judicial e feita por terceiros, ela vai ser considerada lícita, mesmo diante da literalidade do artigo 8º A, parágrafo 4º, mesmo diante aqui dessa previsão literal da unilateralidade e da possibilidade de utilização desse tipo de captação apenas para fins defensivos. promovemos aqui, à luz do STJ, no colegiado da 5ª turma, justa e objetivamente, a compreensão de ser necessária uma realização de interpretação hermenêutico-jurídica à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, captação ambiental, realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, a partir do pacote anticrime. Beleza? Então vamos já direto e reto, por quê? Porque o que eu quero que você anote, já em termos de expressão, é a legítima defesa probatória, apta a permear a licitude da prova utilizada. A inserção do artigo 8º A da Lei 9296, de 96, pela Lei Anticrime, se deu com a finalidade de regulamentar a captação de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para fins de investigação e instrução criminal. Para tanto, exige-se a prévia autorização judicial e outros requisitos na concretização da proporcionalidade em suas três dimensões, a idoneidade para produzir prova da prática do crime, a inexistência de outro meio menos gravoso de obtenção da prova com pena superior a quatro anos e a proporcionalidade em sentido estrito. O artigo 8º A garante, em seu parágrafo 4º, a utilização em matéria de defesa da prova obtida por meio da captação ambiental realizada por um dos interlocutores, quando demonstrada a integridade da gravação. Então perceba, na nossa aula, no nosso curso sobre a Lei nº 9296, de 1996, quando eu faço esses comentários relativos a essa novidade do artigo 8º A, eu estabeleço aqui a literalidade mais pontual e especificamente em relação a esse parágrafo 4º, há de ser muito criticado. Por quê? Porque se cria uma lógica de um instrumento probatório como uma prova lícita, então, se é lícita, ela é admitida pelo nosso ordenamento jurídico, mas apenas unilateralmente, o que é absolutamente contraditório. Bom, a prova estabelecida dentro do cardápio do nosso ordenamento jurídico no âmbito instrutório, ela vai permear a comprovação e a legitimação das afirmações que são realizadas pelas partes. A partir do momento em que eu estabeleço uma prova lícita somente passível de ser utilização para um dos polos, eu estou desequilibrando a lógica e o sistema de paridade de armas. Aqui, ao menos na minha ótica, na minha avaliação, andou muito mal o legislador. Mas essa, sempre destaquei, é a literalidade da nossa legislação vigente. Ou seja, se o seu examinador perguntar de acordo com a lei, você vai, ipsis literis, reproduzir a ótica e a redação consignada lá nesse parágrafo quarto do artigo oitavo A. Além dessa novidade, a Lei 13.964, de 2019, trouxe uma nova alteração também na Lei 9.296, que é a inserção do artigo 10A. Ele diz, vai para a tela, esse dispositivo, também incluído, como eu disse, pela Lei Anticrime, trazendo a figura típica de captação ambiental sem autorização judicial, ressalvando, em seu parágrafo primeiro, os casos em que ela for realizada por um dos interlocutores, situação que pode ser equiparada à atuação de terceiro quando a gente reduzir totalmente a possibilidade de agir da vítima. Então, veja só, o que se estabeleceu são duas coisas. Até em termos de legalidade da prova, presta atenção aqui, a gente tem lá no artigo oitavo A, parágrafo quarto, que somente pode ser considerada prova lista, a captação ambiental para fins de patrocínio da defesa, silenciando em relação à acusação, beleza? Tranquilo, criticável, mas é a literalidade. Já em relação à criminalização da captação ambiental sem ordem judicial e ao arrepio da lei como modalidade autônoma de crime, aí a gente precisa modificar. Não estou entendendo ou não estou falando de licitude ou ilicitude probatória, mas do ponto de vista do crime autônomo. Aqui, se você grava, capta aqui um dos interlocutores, não haverá que se falar em crime, seja a vítima, seja o acusado, beleza? Tranquilo? E, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, também não haverá crime do artigo 10A da Lei 9296, quando um terceiro gravar aqui, mas fazendo, às vezes, de proteção de um dos interlocutores, ou, no caso, da vítima. Porque quando a vítima estiver em absoluta incapacidade ou impossibilidade de agir de qualquer maneira, se acoplando e aderindo à perfeição, ao caso por nós aqui analisado, de estupro de vulnerável, quando a vítima é reduzida, total incapacidade de manifestar qualquer resistência. Bacana? Tranquilo? E aí, volta lá para a tela. Os precedentes mais recentes do STJ e do STF têm validado o uso das gravações clandestinas como meio de prova, excluindo da incidência típica das captações feitas por um dos interlocutores. Aí, tá, você vai adiantando. Item 4. Não obstante alguns posicionamentos contrários à utilização da gravação clandestina produzida pelas vítimas no crime como meio de prova, e essas teses ou posicionamentos em contrário, ela vai ser fomentada, repito aqui, pela literalidade do parágrafo quarto, que é perfeitamente criticável, eu mesmo assim o faço, mas é a sinalização que dá ao nosso legislador nesse contexto. Bacana? Mas registro lá as situações em que é forçoso se concluir pela licitude, considerando justamente a necessidade de defesa de direitos fundamentais da vítima, especificamente em relação à sua utilização como proteção a direitos fundamentais da vítima de ações criminosas, a proporcionalidade em sentido estrito se aplica como verdadeira causa excludente da ilicitude da prova, toda vez que o direito à integridade e à dignidade da vítima prevalece sobre o direito de imagem e privacidade do ofensor. Em outras palavras, revela-se imprescindível que os bens jurídicos em confronto sejam só pesados, dando-se preferência àqueles de maior relevância. Na colisão de interesses, o uso de captações clandestinas se justifica sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à imagem do autor de crime, utilizando-se da legítima defesa probatória a fim de se garantir a licitude da prova. Eu aqui vou destacar porque eu, com a certeza de que estou vivo, posso afiançar que esse é um termo não inédito, mas que vai aparecer nas provas de concurso fazendo alusão a esse precedente aqui, legítima defesa probatória. E como a gente sabe do Instituto da Legítima Defesa, tanto eu posso aproveitar e realizar a lei autolegítima defesa como a legítima defesa de terceiros. E em ambos os casos, eu terei o condão de afastar o quê? A ilicitude do comportamento indicado. Ou seja, em se tratando aqui de um parâmetro analítico de licitude ou ilicitude probatória, se a prova é perpetrada nesse contexto de legítima defesa probatória, eu vou excluir a ilicitude tornando a prova excepcionalmente ilícita e perfeitamente sendo possível na sua utilização. Pedro, mas se não foi a vítima, mas sim terceiros, quando a vítima estava em absoluto estado de incapacidade? A gente vai ter aqui que fazer uma alusão e a referência à chamada ou à ideia legítima defesa de terceiros e vai permitir, dentro desse contexto, sempre sob a ótica da ponderação de interesses, de valores e o só pesamento de bens jurídicos analisados no hipotético confronto a indicar aquele que prevalece. Beleza? Volta lá na tela. É exatamente nesse contexto que se insere a conduta daquele que realiza a gravação ambiental clandestina, inicialmente praticando a conduta típica do artigo 10A, amparado, no entanto, na excludente de antijuridicidade, pois sua conduta, embora cause lesão ao bem jurídico protegido, no caso, a privacidade e intimidade da pessoa alvo da gravação é utilizada para a defesa do direito próprio ou de terceiro contra a agressão injusta atual e iminente. No presente caso, os funcionários da equipe de enfermagem de um hospital suspeitaram do comportamento incomum apresentado pelo denunciado no centro cirúrgico e registraram em vídeo a ação criminosa, considerando a vulnerabilidade da vítima que estava sedada, tem qualquer possibilidade de reação ou mesmo de prestar depoimento sobre os fatos. Ao sopesar os interesses das partes envolvidas na captação ambiental, obviamente que os direitos fundamentais da parturiente se sobrepõem às eventuais garantias fundamentais do ofensor, que agora tenta delas se valer para buscar impedir a utilização do único meio de prova possível para a elucidação do crime por ele perpetrado, praticado às esconditas em ambiente hospitalar e em proveito a situação de extrema vulnerabilidade que ele mesmo impôs à parturiente com a utilização excessiva de sedação e de anestésicos impedindo qualquer tipo de reação. Não há ilicitude a ser reconhecida devendo a ação ter o seu normal prosseguimento. Não se está aqui estabelecendo qualquer juízo condenatório até porque a ação vai prosseguir observando o devido processo legal, mas me parece absolutamente acertado a decisão do STJ do Superior Tribunal de Justiça ao julgar pela quinta turma essa ordem de habeas corpus 812.310 lá do Rio de Janeiro para apontar justamente nesse juízo de ponderação de valores pela licitude da prova em questão. Bacana? Tranquilo? Então muito importante porque a gente já vê não é a primeira vez mas é uma das mais contundentes em que o STJ vai advogar não apenas uma maior flexibilidade para o parágrafo primeiro do artigo 10 e afastar a conduta criminosa mas sobretudo contextualizar e ampliar o espectro de possibilidade da gravação da captação clandestina do que aquela sugestionada pela literalidade do parágrafo quarto do artigo oitavo A inserido pela lei anticrime no contexto da lei 9296 de 96 só lembrando aqui se já não fosse assustador que um dos casos esse aqui que deu origem a essa ação penal é de uma moça que estava sedada entrando em trabalho de parto e esse asqueroso esse canalha esse rapaz aí que me falta aqui discernimento e sobretudo palavras ponderadas para adjetivar esse monstro ou essa monstruosidade de atuação ele cometer além de um momento mágico dessa moça que estava dando a luz a uma criança a um filho ou uma filha ele também se valeu absolutamente de uma posição de hiper vulnerabilidade lastimável mas ao menos do ponto de vista técnico jurídico processual penal me parece ter andado bem o STJ e aí o que é que vocês acharam comenta aí embaixo em primeira mão tá isso aí se você jogar esse precedente você hoje não vai encontrar você só vai encontrar nem no site do STJ somente quando a gente lê especificamente os diários de justiça eletrônica é o meu caso aqui sempre tentando trazer o mais interessante o mais atualizado o conhecimento no âmbito criminal para os senhores e para as senhoras então comenta aí embaixo deixa o seu joinha se inscreve aqui no canal divulga esse vídeo divulga o nosso canal e lembrando todas as quartas-feiras amanhã a gente vai ter a partir das 20h30 aulas ao vivo sobre direito penal processo penal siga-nos lá nas redes sociais e fique atualizado beleza? um beijo no coração de todos fiquem com o papai do céu e até a próxima tchau